E aí pesada beleza todo bola olha só então esse aqui né é o mapa que saiu hoje no mod hub aí para todas as plataformas né a gente anda liberando mais né mais modos no final de semana né acho que que é para justamente deixar nós intertido final de semana né Olha só que show de Western Wilds né os selvagens ocidentais bom como eu já tinha comentado esse mapa que é estilo no mensagem né sobrevivência ele é plano né você tem algumas áreas de reflorestamento o resto é só pastagem tá você tem duas serrarias mais BGA você tem uma fábrica de ouro que é legal uma fábrica de ouro você pode levar pedra pedra e mais umas coisinhas você leva lá você tira ouro olha que legal tem colecionáveis que são pepitas de ouros aí né isso é só catar os colecionáveis lá você ganha lá um que é 50 conto lá né não tem tem umas coisinha legal né tem uma textura também que é que é legal é uma textura que você já no paisagismo né no pintar o solo você já faz campo você já faz roça tô de bola né isso aí para quem tá e tá com pressa né em vez de meter o arado aí abrir campo já faz com paisagismo mesmo tô de bola mas vamos lá ver esse mapa né chega de papo furado vamos ver esse mapa a é né para todas as plataformas né para todos os consoles pcs xbox playstation enfim né beleza pesada mas já deixa o seu like tá se inscreva no nosso canal aí né dão aquela força para nós lá deixa o like e compartilha o vídeo beleza dá um apoio aí para nós beleza então bora lá é isso aí ó nossa casinha né simplinha a gente começa no modo fácil com algumas coisinhas é uma uma parte a linha de terra a terra é basicamente daquele mesmo jeito do domens lenda né são retangulares né parcelas retangulares né lotes retangulares você vai comprando e vai fazendo né ó e aqui você tem algum maquinário já que você começa e ele é plano tá então para quem curte fazer roça grande ó tem espaço aqui vela tem espaço tem umas parcelas também com bastante mata né mato não dá para dá para trabalhar também com reflorestamento né mas é uma área plana e dá para trabalhar muito com muito maquinário grande aqui mesmo o cara que quer ser grande dos grandes meu filho e tá bom hein aqui tá bom ele fala e dá para tirar essas redes aqui né deixa eu ver onde que tá escrito aqui ó você tem a capacidade de remover todas as árvores pedras e linhas de energia e também o fluxo de água tem um riozinho que corta lá que diz que dá para tirar ó tá eu não sei como fazer eu tentei fazer antes eu entrei aqui não consegui tá em algumas algumas coisas você consegue indo lá no modo da construção né e você vai lá para vender né como se você vende qualquer construção então cerca eu consegui vender daquela forma né agora essas outras coisas que eu não consegui não sei ainda exatamente o que quer que temos que jogar para descobrir ó porque a área de elétrica tem isso aqui ó ó e aqui a gente pera aí cadê que a gente desliga ó só que né não desaparece tem várias caixas dessas de transformador a e tem essas placas aqui também né tá espalhado por tudo aí se você pegar e traduzir né eu não traduzir aqui para ver o que que é mas enfim ó linhas de força e não sei o que né enfim talvez tem várias caixas eu já desliguei todas essas caixas aqui dá para vender lá pelo pelo modo da construção lá né dá para vender mas não mesmo assim eu não consegui tirar as duas linhas aqui a não sei que tenha faltado alguma que eu não achei não sei né mas enfim vamos continuar a dança aqui ó comerciante animais né que tem tem algum ele tem quatro pontos que você pode que tem ali quatro cantos que tem lugares para vender né ponto de venda e essas coisas arado aqui e que aqui nossa é só guardar roupa longe de casa ainda é mais sem vergonha ainda vai ter que trocar de roupa longe de casa é ponto de venda né ó de fardos aqui é a loja e assim pontos de compra tem mas em geral tem oficina tem posto aqui ó e o caminhãozinho que entrega aqui ó semente fertilizante herbicida né ó eles vem trazer aqui né isso aqui acredito eu que é o laticínio né vou tentar uma caixinha de leite ali deve ser o laticínio e não sei o que que é mas enfim depois a gente tem tudo os pontos de venda aqui ó e a serraria enfim e o resto é isso aqui ó vamos vamos já mostrar o maquinário daí vamos já sobrevoar para ficar mais fácil e maquinário começamos aqui com um trator coletadeira uma empilhadeira carro reboque né barra de corte né barra de corte enfim semeadeira as coisinhas básicas né o pda ele é assim né plano que nem o que eu não me ensinando a nossa parcela aqui é o três né aqui em cima e a aquela placa que eu falei para traduzir ó esses pontinho azul aqui ó ó esses pontinho azul aqui ó aqui lá no que e tem que nós vimos lá da 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 linha de força né ele tem várias placa aqui né tá tudo em inglês e talvez né que se vocês forem jogar aquele ó tem vários lugares né pegar traduzir ver o que 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 quer dizer talvez né tem alguma coisa para explicar alguma coisa né ó essas casas aqui são as torres de vigia né não temos várias aqui ó e eu fui lá não achei nada demais não tem ter um tag não tem nada lá não sei exatamente o porquê que seria isso aqui né mas enfim ó só que temos alguns pontos de venda de venda tal né comércio aqui temos BGA posto de metano tem a fábrica de ouro é um produzir ouro a fábrica de calcário aqui embaixo temos mais algumas coisas a serraria também posto de combustível enfim ó todas essas partes mais escuras aqui é mata tá é é mata floresta tá essas parte aqui um verde mais claro aqui no caso né mais verde é campos abertos aí ó tudo aqui é campos abertos então aqui já dá para ir direto fazendo roça né e aqui também ó e tem uma uma mina que tem mais uns pontos de entrega no trem né você pode vender mais algumas coisas aqui e aqui você tem mais algumas coisas a empilhadeira e coisarada as culturas padrões do jogo calendário padrão do jogo produções apenas o ouro aqui aí vende bem né olha aqui ó de bem que mais animais gente não começa com nada né contratos também não porque não tem nenhum um campo numerado nada né e também não temos a nenhuma fábrica né tem um beijar lá mas essa nós temos que comprar né não é assim pesar tão fácil bora comprar e vamos sobrevoar então né e aqui na rodovia já é o o limite né ó aqui já foi né o limite e seria basicamente o centro ou a chegada da região né e aqui é a nossa terra e temos essas parcelas aqui não são campo mas são capim né só um pasto né já para você tirar fazer e fazer silagem coisarada né ó e daí você tem esses campos vastos aqui né pesado isso aqui para quem gosta para quem gosta para quem gosta de roça grande ó é bom plano né quem quer trabalhar com maquinário grande o show de bola para quem quer trabalhar com maquinário grande show de bola e pode ter mais placas em vim tem todas as placas por aí né ó e aqui eu consigo fazer alguma alguma coisa na placa pelo menos não não consigo não aparece nada para mim é não sei e aí você tem um riozinho o riozinho um lago né ó ó a pepita de ouro eu consigo pegar peguei ó cinquenta mil e lá tem vinte dessas espalhadas por aí essas são os colecionáveis né e aí ó eu já vou dar uma dica para vocês pesado ó eu venho aqui querem achar os colecionáveis vem aqui e olha por esse opa e olha para esse mapa aqui ó tá e todos esses todos esses pontos vermelho aqui é os as localização tá aqui ó ó agora que eu percebi também ó e onde fica verde é aonde eu encontrei ó e agora que eu percebi ó a única gente encontrou já fica verde e daí que tem os pontos de venda ó também né aqui ó ó e eu no caso você já tem aqui ó ó ó o cano aqui né a esteira aqui ó ó para já depois tá dentro do trem aqui né eu vender os grãos aqui ó vou né e aqui você vai vender as coisas das fábricas né as produções e aí ó tem feno também o que que é aqui ó esse eu não tinha visto não vamos ver só o que falta aqui e ai eu dou trem e tá bom então será que a gente coloca lá e vende daí que é isso e vai ter que vir aqui ó ó e e mandar o trem ir seria isso talvez e nós temos nossa empilhadeira aqui já para ajudar também a carga né e a carregar o trem não tem acesso tá é e não tem como acessar ele fica ligado aí mas não a única que tem que tem mais uma pepita de ouro por aqui que eu tinha visto antes e ó e aí ó e aqui uma serraria né um ponto para você vender madeira simples assim e as labaredas aqui ó fogo velho e lindo só aqui mais outro ponto e isso aqui dá para vender tá essas coisinhas é que eu falei né ó essas coisas aqui dá tudo para vender ó não é minha terra aqui mas eu se eu quiser vender ó e ó e não sei e não sei não acontece nada a não ser que meteu a motosserra aqui para cortar esse troço aqui já vamos ver também agora eu fiquei na dúvida e aí e aí Ah deixou desligar estroso aqui não e é seria muito fácil né é uma boa vambora vou mandar ó daí ele é plano mas tem esses morras essas pedra aqui que ele fala que também dá para tirar, tá, eu não descobri, talvez, talvez seja alguma pista, alguma coisa que fale naquelas placas, né, que eu falei que tem por aí, tá, que tem algumas placas, né, então teria que pegar, jogar, traduzir, vir com o tempo, né, ó, aqui tem mais placas, aqui, ó, teria que traduzir e ver, né, uma fazenda velha, abandonada, ó, bem legal aqui, dá até para fazer, fazer uma sede aqui, né, isso aí já vim para cá, ajeitar, ó, já vem fazendo a sede aqui, ó, aqui tem outra caixa, aquele transformador, né, dá para desligar, dá para vender, essa cerca dá para vender, que eu já testei, já dá para vender, e vamos para cá, que aqui tem o BGA, Fábrica de Ouro, ó, pega pedra, água e metano, sai ouro, tá bom, hein, aqui, aqui é para fazer calcário, aqui já é o limite, né, para cá já não vamos, ó, é o limite, aqui tem uma pipitinha de ouro lá dentro, né, pesada, só que quando vier pegar aqui, cuidado, né, pesada, cuidado, né, para não cair na merda aí, né, já viu, né, saí todo cagado, e vamos lá para o último canto, né, aqui, ó, também, outra serraria, aqui tem um postinho de combustível, postinho padrão, né, do jogo, ó, é, tem mais uma pepita de ouro aí em cima também, ó, tô achando tudo, você, ai, tem até a escada aqui já pronta, ó, é só colocar aqui e pular lá em cima, pesado, tá aí, ó, tá resolvido o BOzinho, 50 conto cada pepita, ó, vale a pena, ó, tem mais um ponto aqui, né, para vender essas coisas, e o resto é isso aqui, ó, tem bastante mata, aqui na parte sul do mapa, né, tem bastante mata aqui, e já mais lá na parte norte tem, tem mais, ó, aqui, mostra como casa, né, mas não tem nada assim aqui, né, pelo menos não vi nada demais aqui, ó, nenhuma pepita de ouro, vamos descer aqui, ó, lá embaixo também não tem nada, não sei, como bonito só a decoração, e daí aqui as regiões mais limpas, né, daqui é só chegar aqui, tacar-lhe pau aqui, ó, fazer roça, olha só, é mapa para quem gosta de maquinário grande, né, e começar do zero, não tem, né, maquinário grande aqui vai bem, ah, vamos mostrar a textura, né, ó, então assim, ó, a gente pode fazer, aqui no paisagismo, na pintura, lá vai sair, isso aqui, ó, ó, pelo que eu estava vendo, ele não sai esse troço aqui, nesse pasto aqui, não passei máquina por cima, para saber se vai sair ou não, eu simplesmente peguei outra pintura aqui, né, ó, tirei, a grama, e daí, pintei, aí, ó, formação do campo, ó, campo nosso, show, né, daí vai aparecer aqui também, né, quero ver, não apareceu aqui ainda, mas antes ele tinha aparecido, esse joinha aqui, tinha aparecido esse negócio aqui, agora não apareceu, isso aí você pode fazer em tudo quanto é lugar, deixa eu ver aqui também, se a gente consegue vender alguma coisa a mais, ó, vamos ver, ele falou aqui, ó, que nem aqui, eu não consigo vender, não sei como que eu vou tirar isso aqui, né, tem muita coisa que a gente vende, ó, né, as pedras, ele falou que dá para tirar, vamos ver, com isso aqui, pelo menos não, não sei, não sei, não sei, cadê, 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 o Rio também, ele falou que dá para tirar, isso aqui, não sei, ele falou que dá para tirar, talvez aquelas placas, que nem eu falei, talvez aquelas placas, dão uma pista do que fazer, talvez terei que ir, dar uma traduzida, né, vir jogar com calma, né, e dar uma traduzida, né, simplesmente aqui não sai, clicando aqui, não sei, talvez só fazendo paisagismo, né, aqui sai, ó, tranquilo, não é nem nosso, é que vende, beleza, né, vamos ver aqui o paisagismo, escultura, que simples assim, né, vamos tentar aqui, ó, é, isso aqui, isso aqui, a gente resolve, o Rio aqui a gente resolve fácil, né, ó, esse é o de menos, também acho que se afundar em qualquer lugar, vai ter, vai achar, vai achar rio, né, deixa eu ver, aqui, vai achar água, não, que no No Man's Land, né, se você afundar em qualquer lugar, depois de uns 3, 4 metros, você acha água, né, então aqui acho que a água, o corpo da água aqui, é só mais aqui perto, ó, vamos ver, é, só aqui perto, que ele colocou, beleza, então, né, as outras coisas, não sei como tirar, não sei, queria que jogar pra gente ver, né, mas tá aí então pesada, mais um mapa, né, mais um mapa, e tá vindo bastante mapa desse jeito, né, bastante mapa, sim, no 19, acho que nós só tinha o, só tinha o No Man's Land, né, que era desse jeito, né, agora, nós temos vários, 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 né, ó, mas tá aí, né, mais um então, pra todas as plataformas, né, espero que tenham gostado pesada, tá, vou ficando por aqui, não esqueçam, né, pesada, dão aquele apoio pra nós lá, né, se inscrevendo no canal, né, curtindo nossos vídeos, né, sendo membros, beleza pesada, dão aquele apoio pra nós lá, tranquilo, vou ficando por aqui, tá, forte abraço, bom final de semana a todos aí, tá, beleza, aquele abraço pesada, fui! Tchau,